e você vai poder descansar, diz o Senhor. Sabe o que Deus me revelou sobre você? Você vai voltar a ser aquela pessoa feliz que você era. Você estava tão feliz, tão feliz em algum momento da sua vida, a sua alegria foi interrompida. Mas Deus te trouxe aqui para revelar a você, eu vou trazer a alegria de volta. Você vai voltar a ser aquela pessoa espontânea, aquela pessoa feliz, aquela pessoa brincalhona, aquele homem que dava risada de tudo. Deus está lhe restituindo a alegria. Manda dizer o Senhor para alguém que entrou aqui. Eu vejo alguém que perdeu o brilho. Eu vejo alguém que entrou aqui nesse vídeo que precisa ter a alegria restaurada. O Senhor fará com que a esperança volte para dentro da sua casa. O Senhor fará com que a alegria volte para dentro do seu coração. Há coisas que vão acontecer e vão fazer com que a alegria volte. O inimigo tem feito de tudo este ano, principalmente para roubar a sua alegria. Tem alguém que entrou aqui nesse vídeo que esse ano está sendo muito trabalhoso, não é verdade? Escreve aqui nos comentários. Confirma de que Deus está falando contigo. Tem gente que entrou aqui que está dizendo, Senhor, esse ano está trabalhoso. Rebalabadarassúria. Senhor, esse ano está muito difícil. Esse ano você está tendo que esforçar duas vezes mais para conseguir as coisas. Na sua vida tudo sempre foi com muito esforço. Mas esse ano está demais. Esse ano você disse, Senhor, que ano cansativo. Alamandarassúria. Tem alguém que disse assim, Senhor, que acabe logo. Alamanto, redio, saio. Alguém falou para o Senhor, Senhor, que acabe logo este ano. Deus sabe do teu cansado. Deus sabe que tu está no limite. Manda dizer ao seu avô, vou alegrar teu coração. Farei algo que a alegria, a alegria será restituída. Tem recurso financeiro que vai entrar para fazer você descansar. Porque tem descanso que você terá quando o recurso entrar. Tem descanso que acontece quando você tem quantias financeiras para resolver problemas. E Deus sabe disso. Tem descanso que vai acontecer quando você puder pagar aquela dívida. Tem descanso que vai acontecer quando você não precisar fazer do avesso para pagar esse aluguel. Tem descanso que vai acontecer quando quantias financeiras entrar. Eu vejo Deus te abençoando muito nas finanças através do seu trabalho. Trabalho. Não fique de mãos vazias. Tem alguém que entrou aqui que está há muito tempo sem registro na carteira. E questionando a Deus, Senhor, cadê as portas que não se abrem? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Manda dizer ao Senhor. Eu quero te ver trabalhando aí dentro da sua casa. Algo vai começar aí dentro. Tem alguém que entrou aqui que ainda não percebeu. Quero te levantar como autônomo. Algo vai começar aí dentro do quarto. Aí na garagem. Aí nesse espaço. Lá nos fundos diz o Senhor. Algo começará pequeno. Dentro da tua casa. Mas o Senhor trará crescimento. Tem gente aqui que diz o Senhor. Algo começará por uma tela de celular. Não tenha vergonha de mostrar teu rosto. Não tenha vergonha de gravar vídeos. Não tenha vergonha de deixar eu te usar. Manda dizer ao Senhor para alguém que entrou aqui. O Senhor me revela alguém que tem um projeto. Mas está com o projeto parado, engavetado. Com medo de começar. Manda te dizer ao Senhor. Não vai precisar pedir para ninguém te impulsionar. Me divulga aí para ver se eu cresço. Me divulga aí para ver se o negócio aumenta. Não. O Senhor é que vai soprar. Não vai precisar pedir para ninguém. Ao abandar a súria. Diz o Senhor. Sou eu que vou soprar você. Sou eu que vou destacar você. Algo que começou pequeno. Deus vai trazer um grande crescimento. E eu volto a ler essa palavra para você. Mas os que confiam em Deus. Não serão confundidos. Você não vai ficar confundida. Confundido na sua fé. Não vai.